Ossambicanos, estamos nesse momento de ir de Massinga, onde as instalações de municípios onde a CDR está funcionando. Aqui é a placa de municípios, aqui é a Assembleia Municipal de Massinga, onde a CDR está fazendo o apuramento intermédio, ou seja, o apuramento intermédio, onde a CDR está fazendo o apuramento intermédio, onde a CDR anunciou os resultados preliminares. Esse resultado garantia, em primeiro lugar, ao candidato da Berlima e seu partido, garantia em segundo lugar ao candidato do Podemos e seu partido do Podemos. Então, passado o tempo, hoje, marcaram o anúncio de resultados, marcaram para 13 horas, ao invés de anunciar as 13 horas, foram escolher numa hora que ninguém estava, nos mandaram, não estavam, anunciaram os resultados na praça dos heróis. As atas que leram hoje sobre a Assembleia Provincial e a Assembleia e a Presidência da República, as atas estão tudo bem. Sobre a relação àquilo que leram ontem, já nos deram. Mas, sobre a Assembleia da República, há problemas. Onde é que há problemas? Massinga, no geral, votou-se 44 mil pessoas. Desses 44 mil pessoas, 40 mil pessoas é que tiveram votos válidos. Agora, o que está a acontecer? O que está a acontecer é que, neste momento, o número de votos, o número de votantes para a Frelima, o número de votantes para a Frelima foi de 81 mil. Então, neste momento, chamaram a polícia para nos matarem. Eu quero chamar os moçambicanos. Eu quero chamar os moçambicanos para ver se a polícia vai conter o nosso sangue. Eu quero chamar os moçambicanos para ver se a polícia vai conter o nosso sangue.